A mamãe comprou qual surpresa? É do tubarão Como é que você sabe? Você nem foi? Vamos brincar Vamos brincar Foi o tubarão valente que a mamãe comprou? Como que você adivinhou? Vem parte E se inscreva no nosso Uai Joaquim, você escondeu? Você não quer ver o tubarão não? Quero Mamãe, vai lá buscar Acho que vocês vão Já vamos Buscar o que? Esperança, aleluia por dele Quer? Inscreva-se no canal e ative o sininho E ative as notificações Inscreva-se no canal E ative o Será que tem surpresa no carro? No carro mesmo? Ah Corre Pode se abrir lá É o nosso prêmio Tinha um prêmio aí Joaquim Vamos levar ele Pega ele O que que ele é? É um tubarão É um tubarão É um tubarão Oh meu Deus Vamos abrir lá Vamos, vamos, vamos O que que é isso? Mas não tem um carrinho que muda de cor, mãe? Esse é um carrinho que muda de cor Mamãe, tem um tipo de água Isso E aqui E aqui Que pista maneira É um robô É um tubarão robô É lançamento da Hot Wheels Isso é Hot Wheels? É Hot Wheels É Hot Wheels E esse carrinho muda de cor aqui Vamos ver É um tubo, o que? Será que tem um tubo, mãe? Água Também? É, Hot Wheels roubou O tubarão roubou Agora a gente vai abrir Pra ver como é que funciona, né? Deixa eu pegar aqui Porque esse carrinho brilha no escuro Ou ele muda? De cor Ah, ele muda de? Cor Na água? Será que cor que ele vai... Deixa eu ver E a gente tem que fazer a coleção A gente tem que fazer a coleção Olha aqui Tem muitas coisas Olha aqui A gente tá abrindo agora Olha a nossa jornada Vai escolher Vai Eu tô pôndo no Hot Wheels Essa Acho que vai precisar de mais água, hein? É Vand, vai buscar mais água? Não Agora tem que pôr aqui Mais água aqui Nesse aqui Nesse potinho Vai lá Colocou tudo? Tá tudo cheio? Tá tudo E agora Esse carrinho aqui Cor, Joaquim? É um carrinho verde Será que ele vai mudar de cor? Acho que ele vai mudar de cor Tá ficando, tá ficando Pensa aí Olha Que cor que ele mudou De marrom Olha a cor que ele ficou Ele ficou marrom Que mágica foi essa que você fez? Sim A água Ele ficou marido, né? Amarelo Ele mudou de cor Ele mudou de cor Ele mudou de cor Tem na água fria Que ele vai mudar de cor de novo Vem aqui Agora eu vou pôr aqui Esse é o tanque de água fria Aquele é o tanque de água morna E ele muda a cor Tá vendo? Ele era verde Ficou marrom Agora ele é amarelo E vamos ver se ele muda de cor agora de novo? Ai Eu vou ter que pôr água fria Pra pegar Mas eu não preciso Ele mudou de cor de novo Ficou verde Agora é marrom de novo Que legal Ele vai virar bem cor Ai Ficou amarelo Olha só Olha o carrinho Que ficou de novo Você adorou? Amarelo no carrinho Não dá Não dá Não dá Não dá Não é morna É a minha morna É a minha morna É a minha morna Vai 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 Então fala tchau pros seus amigos E quem gostou dessa brincadeira Curte E se inscreva no nosso Eu vou ter que entrar na minha casa Um chumbarão Tchau 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 Tchau, tchau.